Olá gente, boa noite, como é que vocês estão? Eu tô bem, dragalizado, graças a Deus. E vocês como é que estão? Espero que esteja abençoado, em nome de Jesus. Gente, graças a Deus, muita gente tá chegando na família TV Jaco e Barrito, e tô feliz, né? Sinal que tão gostando do meu trabalho, da minha sinceridade, honestidade, que eu sempre prezei. É, pra quem não me conhece, eu moro em Aracaju, Sergipe, tenho 41 anos, sou cadeirante, nunca andei, sou casado há 14 anos, e tenho uma filha de 12 aninhos. Inclusive, completou agora, dia 29 do mês passado. E quero comunicar a vocês, gente, pelo amor de Deus, não é obrigatório não, né? Você que queira patrocinar o Natal do Vânio, que sou eu, vou deixar o Pix aqui na descrição. Vocês podem estar colocando qualquer valor, qualquer um é bem-vindo, gente. Vai estar aqui o Pix, pra você estar contribuindo com o meu Natal, com o Natal da minha família. Claro, não é obrigatório, é se vocês puderem, viu? É isso aí, vamos pro vídeo. Gente, eu tava assistindo um vídeo agora do Chico Museu, na casa de Vodilosa, né? De Vogoraná. São dois idosos muito simpáticos. Vodilosa muito sincera, muito simpática. Eu gosto muito dos vídeos dele, quando faz na casa dela, porque ela é muito verdadeira, ela é muito objetiva, né? Então, eu gosto. Quando o Chico grava com eles, eu não perco nenhum vídeo. Sempre tô ali, pra tá vendo. E numa conversa entre o Charquinha Pescador, o Chico e o Vogoraná do Chico Museu, perguntando sobre o Patônio, perguntando se ele tava melhorando, o Charquinha Pescador disse que ele tava ficando mais forte, o machucado da perna tava melhorando. E, claro que é verdade, né? Aí o Vogoraná, né? Como chama o Chico Museu, uma pessoa maravilhosa também, falou assim, bem assim, a frase que ele falou. Do jeito que ele tava, passando fome, foi o que ele falou. Por mais que a irmã dele morasse, morava, mora a poucos metros da casa dele, mas não tinha horário pra se alimentar. Uma pessoa doente naquela situação e comendo em hora errada, não tinha condições de ter uma melhora, de ter uma saúde. Aí eu pergunto a vocês, se não fosse Deus, se não fosse Chico Museu, se não fosse Charquinha Pescador, se não fosse vocês, amigos e anjos do canal Chico Museu, o que seria de seu Patônio agora? Uma casa, cobras, com certeza ratos, não tem onde ele andar, nem deitar, que Deus me livre em risco de cair por cima dele. Aí quando o Vânio fala a verdade, algumas pessoas me criticam, porque a verdade machuca, né? A verdade, às vezes, ofende. Muita gente acha que eu tô aqui só por visualização, ou até mesmo se aproveitando de uma situação de um senhor que eu oro tanto pela vida dele, que é o Patônio. Não, gente. Eu tô aqui porque eu comento canais. Eu faço brincadeira, resenhas com minha esposa, às vezes minha esposa dá receita, e a maior parte eu faço comentários sobre canais. Mas por que tanto de Patônio? Porque o Patônio é o vovôzinho mais visualizado do Brasil, onde a gente quer que a situação dele melhore, pra glória de Deus. Então a gente fica sempre assistindo, sempre ali orando, pra dar tudo certo. Então, diante de tudo, né, que tá acontecendo, ele, segundo o vovô Guaraná, comia na hora errada, por mais que a irmã dele morasse perto, não tinha hora pra comer. Aí eu pergunto, depois que o Patônio, pra glória de Deus e graças a Chico Museu, e cada um anjo seguidor dele, tá melhorando, tá forte, vai entrar numa casa, já passou pro médico, daqui a pouco vai fazer exame, e não vai dar nada pra glória de Deus. Chico Museu, eu tenho certeza que vai dar um jeito de aposentar ele também. Aí aparece a família, dizendo que tava com saudades, que tava preocupado, dizendo que nunca mais vi. Aparece a filhada, dizendo que quer tomar conta. Já falei em outro vídeo, mas tô repetindo. Caramba, diante do sofrimento que aquele senhor tava passando, esse rebanho de gente, de família, desculpa a palavra, rebanho de gente, aqui é só multidão. Como a gente aqui de Aracaju, quando é muito, fala rebanho, muitos, entendeu? Não é desrespeito a ninguém, não. Esse multidão de família que tá indo agora na casa dele, primos, comadre, vai lá se não aparecer alguém. Eu sou filho. Não vai demorar, né? Não vai demorar. Sabe por quê? Porque Deus tá abençoando. Deus tá abençoando. Através do Chico Museu, Deus tá fazendo milagre na vida do Patônio. Através do Chico Museu, Deus tá fazendo a obra. E ele vai ser feliz. Deus vai fazer a obra na vida dele. Deus usou anjos chamados Chico Museu. Chega a me arrepender, gente. Porque é forte. Porque Deus, ele não é o homem que só promete, ele cumpre. Deus, ele não deixa ninguém passar perto. Porque Deus não fez os filhos dele pra passar necessidade, nem fome, nem pra se humilhar pra ninguém. Deus fez a gente pra ser feliz. Pra ser pessoas honradas. Às vezes, algumas escolhas que a gente faz, acabamos passando algumas a perreio. Mas não porque Deus quer. Sim, por causa de nossas escolhas. Você quer dizer o quê, Vânio? O Patônio escolheu estar ali? Não sei. Porque a história dele... A gente não sabe a verdadeira história dele. Dava até pra Chico Museu abrir um vídeo contando a verdadeira história. O porquê ele se isolou por muitos anos. E porquê essa família não lutou por ele. Porquê essa família não insistiu. Porquê essa família deixou ele passar necessidade. Porquê essa família deixou ele ficar magrinho, desnutrido como ele tava. Porquê deixou essa ferida desde maço. E tá melhorando agora. Vem melhor agora. Porquê essa família não chegou antes e ajudou. Porquê não tirou ele do fundo do poço. Porquê esperar pro Chico Museu? Tudo bem? Chico Museu quase com maior carinho. Porque ele é uma pessoa fantástica. Uma pessoa admirável. Admire e sou fã dele. Espero que Jesus abençoe ele mais e mais. Mas porquê essas pessoas que tão indo lá agora. Afigada, irmã, comadre, prima. Porquê não deu a mão a ele logo? Ah, mas é porque ele não queria. Tudo bem. Ele não queria. E agora quis? Você vai ver alguém de sua família sofrendo, passando necessidade até fome, se acabando desnutrido, com cobras dentro de casa, talvez ratos, qualquer espécie ali dentro. E Deus o livre caiu a casa por cima dele e você vai dizer, ele não quer, eu não vou lá. Já que ele não quer, nem lá eu vou. Não, gente. Não. A gente tem que lutar, persistir. Porque só ganha, só tem a vitória que luta. Então, eu fiquei muito triste de ouvir essa palavra. Que ele passava da hora de comer. Que ele passava. Infelizmente, até fome, né? Porque quando você passa da hora de comer, você passa fome. Tô com muita fome. Não tenho a comida agora, eu passo da hora. Então, infelizmente, é o que acontecia com ele. Por isso que ele tava tão desnutrido. Por isso que o machucado não melhorava. O cabelo tava grande. Tinha piolho. E o pior, muito perigo naquela casa. Uma cobra picar ele. Um rato morder ele. Não ter conforto nenhum. Dormir assentado. Uma casa que não tem nem por onde caminhar direito. Aí a família agora aparece. Como o bolso está maritando. Ai, meu Deus. Meu patônico, que saudade. Como é bom ver você. Ai, sua casa vai ficar linda. Pra nós ficar aqui, não sei o que, pá. Pera aí. Por que não resgatou ele do fundo do poço? Fica a pergunta. Por quê? Espero que dê tudo certo. Porque já deu. Jesus não faz nada pela metade. Deus honra aqueles que crêem. Eu creio que a vida de Deus vai mudar. Ou melhor, já mudou. Se você crê, diga amém também. Porque eu sei que a sua vida, você que está passando um aperreio. Jesus está trabalhando em tua vida. Jesus está fazendo milagre na tua vida. É só crer, gente. É só crer. Chico Museu, sou seu fã, cara. Não estou puxando seu saco. Não estou dizendo que você é o melhor homem do mundo. Até porque eu não te conheço pessoalmente. Mas pelo menos nos vídeos, você é uma pessoa admirável. Um ser humano humilde, fantástico, que merece meu respeito, meu apoio e meu carinho. Que Deus abençoe todos e até o próximo vídeo.